Olá buscadores, estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem que é o canal de comunicação da Neoplanetária, canal 2 da NET em Brasília, e se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho novamente com o Eduardo Iver, seja mais uma vez muito bem-vindo, Eduardo. Eu acho que é sempre bom participar desses vídeos, desses programas, sobre tanto a revista Sofia, que é editada pela História Teosófica, como pelos livros, também da História Teosófica. E são sempre assuntos que tocam no nosso coração, que nós conversamos, né? Então vamos lá, vamos promover essa jornada. Ah, com certeza. Agradecemos a sua disponibilidade de trazer aí suas leituras e suas reflexões para todos que nos assistem e nos ouvem. O Eduardo, ele é uma pessoa muito ativa aí no movimento teosófico e em outros movimentos também, Projeto Gaia, ele é diretor do Instituto Teosófico de Brasília, é um dos diretores da própria editora teosófica, é membro da Sociedade Teosófica, é uma pessoa super conhecida aí, tem várias conferências dele no YouTube, pelo próprio canal da TV Super e da Sociedade Teosófica também. E o tema hoje é justamente um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia. A revista Sofia é uma publicação independente da editora teosófica e os temas da revista que é, eles tratam de assuntos como religião, espiritualidade, mitologia, é uma revista bimestral e pode ser adquirida aí os exemplares avulsos ou assinatura também, tanto da versão impressa quanto versão digital, ou ambas. E nessa edição que eu estou segurando em minhas mãos aqui, a edição número 108, que foi lançada esse ano, tem um artigo de autoria do Eduardo, intitulado A Mente Criativa. Eduardo, então, você começa esse artigo, esse artigo ele é bem vinculado aos temas da literatura teosófica, você cita Helena Blavatsky, você cita Anne Beesam, e você diz ali, né, como esses autores apresentam, de que o ser humano, ele não seria somente, segundo a visão teosófica, obra do acaso, mas que teria aí interferência de seres mais elevados que ajudaram, né, na formação, na constituição aí do ser humano e principalmente da mente humana, que você fala bastante no artigo. Poderia explicar um pouquinho pra quem tá nos ouvindo sobre esse tema? É, quando se fala, por exemplo, da lei da evolução, nós geralmente, né, pelo menos no campo da ciência, nós consideramos a teoria de Darwin, né, Darwin foi realmente quem difundiu a lei da evolução, só que a visão do Darwin era de que a evolução se daria por tentativa de erro e pela sobrevivência dos mais aptos, e Darwin certamente não tinha uma visão espiritualista em relação à natureza do ser humano. E quando nós lemos livros como a doutrina secreta ou a genealogia do homem, Jane Besson, nós percebemos que existe uma visão muito mais abrangente da evolução do que simplesmente a evolução da Viliana, que considera praticamente o aspecto biológico do nosso ser, o aspecto mais material do nosso ser. Então, do ponto de vista teosófico, a evolução é algo muito mais abrangente, porque envolve tanto a evolução da forma, que tem a ver com aquilo que o Darwin vinha tentando compreender e explicar, mas existe também uma evolução da consciência, e existe uma correlação entre a consciência e a forma. E a consciência é a nossa contraparte espiritual, é aquilo que dá significado à vida do ser humano. Mas a teosofia postula que existe ainda um terceiro elemento. Existe a nossa natureza inferior, que a teosofia chamamos de quaternário inferior, formado pela nossa estrutura física, pelo aspecto vital chamado de dupletérico, as nossas emoções. E, por outro lado, existe a nossa natureza espiritual que busca se conectar com a natureza mais corpórea e, a partir dessa tentativa, que solte o terceiro elemento, que é a mente. Isso que é interessante, na visão teosófica, você não tem uma conexão direta do espírito com a matéria, vamos dizer assim. A mente é considerada um presente dos deuses. Dentro dessa visão teosófica, que tem a ver também com o mito de Prometeus, com a visão grega também, a mente nos foi doada pelos chamados pais divinos. Vamos lá, chamamos de pitres agnivatas, aqueles pitres soares que nos trouxeram esse princípio que permitia ao ser humano se tornar autoconsciente. E é a mente que faz a ligação entre o espírito e a matéria. Ela é o elo de ligação, vamos dizer assim, entre a vontade divina e o corpo, que então é modelado de acordo com o propósito que vem do alto. Então, isso dá uma significação muito mais completa para a nossa existência. explica também por que a nossa mente oscila entre uma busca da espiritualidade, a busca de auto-realização, mas ao mesmo tempo ela é traída pelos princípios inferiores, materiais, que têm a ver com o desejo, com os instintos e a natureza corpórea. E isso acho que dá bem à dimensão do ser humano, que é caracterizado pela mente. O que melhor caracteriza o ser humano é essa capacidade de pensar, de decidir, de ter autonomia, de autoconsciência. Eduardo, você fala bastante no artigo da questão da mente. Você apresenta ali, conforme a visão desses autores, que a mente, ela seria o elo de ligação. Você fala dessas duas evoluções, você tem a evolução do corpo, da forma, e também tem a natureza espiritual, para quem acredita, para quem tem essa visão. E a mente, então, seria como se fosse ali, enquanto eu li o artigo, imaginei, é como se fosse Hermes, ali na mitologia, o mensageiro dos deuses. Então, ela faz essa conexão. Qual a importância, Eduardo, da mente? A gente sabe que esses autores se embasaram muito na tradição oriental, e as tradições orientais dão muita atenção a essa questão da mente, através da prática da meditação, da plena atenção e assim por diante. Como que você entende a importância da manutenção da nossa saúde mental e da nossa clareza, da nossa lucidez mental, para administrar tudo isso que nos compõe? Pois é, essa grande jornada que o ser humano empreende aqui nesse planeta, e uma vida é apenas uma etapa dessa grande jornada, ela é caracterizada pelo aprendizado contínuo, e esse aprendizado tem a ver com a descoberta de quem nós somos. Nós não somos um agregado de matéria, embora nós venhamos a utilizar a matéria como um veículo. Nós somos, na verdade, uma entidade espiritual que se espera, que se expressa através da matéria, se expressa através dos veículos, e esses veículos são modelados em função das necessidades do nosso princípio divino e espiritual que está buscando expressão. E a mente justamente é que faz essa ponte, como você colocou, é a ponte entre o propósito divino e aquele corpo que é utilizado, aquele instrumento que é utilizado para que nós possamos agir nesse modo e, portanto, aprender. No artigo eu cito uma passagem de um livro do Conan Doyle. Conan Doyle é um grande escritor inglês, ele escreveu aquela série do G.O.R. Holmes e muitos outros livros, livros de ficção histórica, mas ele escreveu sobre as fadas, sobre o evangelho angélico e sobre os espíritos da natureza. E ele dá um exemplo que eu acho muito claro sobre a natureza da mente. Ele compara o seguinte, vocês imaginam um órgão ou qualquer outro instrumento, vamos supor, o órgão, né? Para que a música seja tocada, você precisa, ao mesmo tempo da partitura, que é o aspecto da criação, vamos dizer assim, aquela concepção musical, você precisa do instrumento, que é o órgão, mas não basta você ter a criação que está expressa na partitura e o órgão. Se você não tiver o organista, o ser humano que vai trabalhar, né, o teclado e os pedais do órgão, você não vai ter a execução da música. Então, o homem, que é caracterizado pela mente, né, no caso o instrumentista, ele faz o elo entre o plano, a concepção que está na partitura e o elemento que é o instrumento, né, que é aquele órgão, que é o instrumento que vai poder fazer com que a música seja tocada. Mas se não houver um organista, um organista hábil que conheça, que saiba ler a partitura e saiba tocar o seu instrumento, ele não vai, a música não vai sair ou vai sair muito distorcida. Então, é muito bonito que o processo evolutivo tem a ver, é um trabalho dual. de um lado, você tem que afinar o seu instrumento, né, você vê um violino, por exemplo, desafinado, por melhor que seja o violinista, né, por melhor que seja a partitura, não vai gerar um som de qualidade. Então, existe um trabalho de auto-cultura, que é a afinação do instrumento. E existe também o trabalho de abertura para o divino, de abertura para o nosso, para a nossa contraparte espiritual, que implica na remoção de tudo aquilo que obscurece a nossa percepção do princípio mais elevado da vida. E a partitura só pode ser lida por quem entende de música, quem já desenvolveu a capacidade de compreender não só a partitura, mas de sintonizar também um propósito do compositor. O compositor, ele busca exprimir alguma coisa através da partitura, mas a música é muito mais do que aquilo que é uma partitura, é um sentimento, a música é uma conexão também que se faz com algo de natureza superior e está ali de qualquer símbolo, né. Então, vocês veem a importância dessa, da mente como um elemento que faz com que a criação divina possa ser manifestada para que o instrumento possa ser executado com qualidade e a música possa se expressar, beleza, né, possa se expressar. É, eu lembrei de Schopenhauer, né, que dizia que a música expressava a mais alta filosofia em uma linguagem que a razão não consegue entender, né. Então, a gente tem essas linguagens dos deuses, né, é uma ótima analogia com certeza. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor, hoje estamos conversando com Eduardo Iver sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia nº 108, A Mente Criativa. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, base, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Eduardo Weaver sobre um artigo de sua autoria publicado na revista Sofia número 108. A Mente Criativa. Eduardo, nesse artigo, no primeiro bloco, você já falou sobre a questão da nossa evolução espiritual, segundo autores como Helena Blavatsky e Anne Besan, e também falou da questão da mente, da importância que a mente seria o grande mensageiro da nossa natureza espiritual e da nossa natureza material, corpórea, física. E você fala também, no artigo, você cita outro autor, que é o Kaini, é um autor bem conhecido, da literatura teosófica, a editora teosófica tem, inclusive, vários livros desse autor, e você cita um livro específico, que é o Autocultura à Luz do Opuntismo. Então, você apresenta alguns cuidados que nós teríamos que ter com a questão da alimentação, cuidado com o nosso corpo, para que possamos nos tornar cada vez instrumentos ou veículos mais habilitados, mais bem habilitados para a manifestação dessa natureza divina presente em todos nós. Falou um pouquinho para nós, então, como que quem está nos assistindo pode, talvez, desenvolver uma disciplina, talvez, uma rotina que favoreça essa melhor manifestação de sua natureza divina. É, nós devemos dizer que o corpo é o templo do espírito. É, é através desse corpo que a nossa natureza superior espiritual pode se relacionar com o mundo. Então, o Kaini, que você mencionou, nesse livro, Autocultura à Luz do Opuntismo, ele dá um exemplo que você pode ter um instrumento de boa qualidade, mas, se o pianista estiver com luvas de boxe, por exemplo, ele não vai conseguir tocar o piano. Pode ser um piano excelente, né? Um piano de alta qualidade, uma música maravilhosa com a partitura lá. Se ele estiver usando uma luva de boxe, ele não vai conseguir tocar. O melhor que ele tenha, assim, como potencial, né? Pelo fato de conhecer a música, conhecer o piano, mas aquele instrumento, o seu corpo, está incapacitado de manipular o piano. Então, o processo de autocultura é um processo de purificação, de aperfeiçoamento dos nossos veículos, para que eles possam servir como uma expressão do divino de uma forma cada vez mais plena. Na Bíblia está escrito, Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai no céu. Quer dizer, nós temos que nos aperfeiçoar, nos purificar, nos preparar, para sermos um instrumento do divino. Então, fazendo um elo com aquela metáfora do kolandói, do órgão, qualquer instrumento que seja musical, você, para poder tocar um instrumento com qualidade, o instrumento precisa estar afinado. Então, o processo de autocultura é que nem você está afinando o violino, afinando qualquer instrumento que seja, o violão ou o piano. O instrumento tem que estar perfeitamente afinado para que aquela música que busca expressão seja tocada com qualidade, ou seja, o som que vai sair, que é a manifestação, seja da melhor qualidade possível. Então, toda a nossa personalidade compõe os veículos que nós precisamos trabalhar para que nós possamos cada vez melhor ser um instrumento adequado para a nossa natureza divina. Então, por exemplo, nós temos o corpo físico, que é o que nós melhor conhecemos. O que você faz para aperfeiçoar, para tornar o corpo físico um pouco mais sutil? Você tem que dar uma boa alimentação, e, nesse caso, uma alimentação vegetariana, sem carne, sem álcool, uma alimentação mais pura, mais natural, certamente ajuda a você ter um corpo, com células, com átomos e moléculas de melhor qualidade. Através da boa alimentação, você vai trocando a matéria mais grosseira por matéria mais sutil. Também, o exercitar o corpo faz parte do processo, dormir no número de horas adequado, não estressar, desenvolver a flexibilidade. Para isso, o yoga é muito bom. São um conjunto de cuidados que a gente não pode detalhar muito. Depois, tem a purificação emocional. Você trabalhar as suas emoções, se você fica irritado, por exemplo, você tem que perceber a irritação, e não tentar justificar ou tentar fugir do fato de você ter ficado irritado. Você olha para a irritação, percebe, aprende com ela e não vai repeti-la. Você não vai reagir sempre baseado em preconceitos, em visões estereotipadas e mecânicas que nós temos na nossa mente, na nossa memória. E a mesma coisa com os pensamentos. Você tem que purificar os pensamentos, substituir pensamentos grosseiros, meramente sensuais, voltados para o ganho pessoal, por pensamentos altruístas, pensamentos elevados, pensamentos de compaixão, amor e assim por diante. Quanto mais você trabalha o físico, o emocional e o mental, mais a sua estrutura da personalidade, os seus veículos vão sendo afinados, vão sendo aperfeiçoados, sutilizados. E quanto mais trabalhados eles forem, mais eles serão capazes de responder a estímulos que vêm de um nível mais elevado. É uma questão de ressonância. Isso acho que é uma coisa muito interessante que a gente estuda na física, o fenômeno de ressonância. Para que um corpo responda ao estímulo, tem que haver uma compatibilidade vibratória. Você tem o transmissor e o receptor, por exemplo, uma onda de rádio. A onda do transmissor e do receptor tem que estar em uma frequência compatível. A gente tem que estar em sintonia para que haja transmissão de informação, transmissão de conhecimento. Então, na medida que nós vamos elevando a vibração dos nossos corpos, nós somos capazes de responder a estímulos mais elevados. E, em última análise, nós vamos estar mais afinados com a nossa natureza espiritual. Ou seja, através da mente, nós vamos poder reproduzir no nosso corpo aquilo que o espírito divino busca expressar. É como se você retirasse aquela luga de boxe e pudesse manipular o piano livremente com seus dez dedos. Aí você não vai ter mais aquela limitação que você tinha pelo fato de estar usando um veículo mais grosseiro. que você sutilizou, você flexibilizou, você dotou o seu corpo de uma qualidade e de uma flexibilidade que você não tinha antes. Então, isso permite que a mente utilize o corpo para desenvolver todo um trabalho nesse plano que está afinado com a nossa natureza espiritual. Eu lembrei de uma passagem das Cartas dos Mahatmas, onde um dos mestres de Blavatsky, ele fala sobre a questão do átomo. Você fala muito isso do pensamento teosófico. O átomo seria a nossa centelha divina, digamos. E na visão de Blavatsky, você até diz isso no artigo, em manifestação somos separados, somos muitos. e no espiritual somos uma unidade. E Blavatsky diz que esse átomo, na verdade, é o mesmo para todos. Somos, em essência, um ser. Aspectos aparentemente fragmentados, ou visões fragmentadas de uma única consciência. E o mestre diz que esse átomo, de fato, ele é onipresente. Ele não está em algum lugar distante. A gente sempre imagina, é o nosso espírito, está longe. De fato, ele é onipresente. Ele está em tudo, em todos os veículos, em todos os planos da consciência. Porém, ele não encontra veículo de percepção adequada. Ou seja, a gente não consegue perceber. Mas está ali, nessa natureza espiritual. Você fala no final do artigo, já que existem pensamentos mais elevados, pensamentos mais densos, e que nós temos que nos preparar. Temos que desenvolver essa percepção, assim como nós não conseguimos enxergar ali. Você utiliza esse exemplo, todas as gamas de cores que existem, de ondas, diferentes de ondas. Então, você tem o ultravioleta, você tem o infravermelho. São frequências de ondas que a gente não consegue perceber. É olho nu. Da mesma maneira, a gente também não consegue perceber algumas frequências, alguns pensamentos, alguns sentimentos mais elevados. Para finalizar, com o que cada um pode cuidar, para se tornar cada vez mais um veículo de percepção dessa natureza superior. Como você falou, a nossa natureza material, ela atua no campo da diversidade. Inclusive, a mente concreta, ela sempre trabalha no campo da dualidade. Ela conhece a luz comparando com a sombra, o bem comparando com o mal. Não, sempre é um campo em que existe essa separação. Eu estou do lado, você está do outro, o meu interesse, o seu interesse. Então, no processo de autocultura, na medida que nós vamos nos sintonizando com os nossos princípios mais elevados, atma e buddha, nós vamos começando a perceber que por trás dessa aparente diversidade existe uma unidade. Porque a realidade é a natureza espiritual. Nossa natureza mais profunda é a natureza espiritual. No entanto, nós não nos deixamos distrair por esse mundo de estímulos, esse mundo material que é muito sedutor, o mundo dos sentidos, o mundo dos prazeres, mas que não nos traz felicidade. Então, na medida que nós nos aproximamos desse mundo da unidade, do mundo divino, nós começamos a perceber que tudo que existe está permeado pela unidade, que por detrás dessa miríade de formas, essa enorme diversidade de seres, existe uma unidade que tudo reúne, e existe um propósito maior, o propósito da lei da evolução, o propósito divino, que está sempre buscando se expressar através de nós. Então, você vê a diferença, não é? Uma coisa é você buscar os seus interesses, que é o que o eu pessoal está sempre buscando. A personalidade está sempre voltada para o prazer, para as conquistas pessoais. No quanto que a natureza espiritual é totalmente integrada como um todo da vida, com essa grande teia da vida. E quanto mais nós percebemos que essa é a nossa verdadeira natureza, e que na medida que nós penetramos no campo da unidade, é que nós podemos ser felizes, toda a nossa vida sofre uma grande transformação, e você se oferece para ser, nesse mundo, um instrumento do divino, um instrumento puro, dedicado, afinado, para poder realizar esse grande plano da manifestação. Como você disse, o samsara, que é o mundo da percepção, ele é de fato muito sedutor, são muitas cores, muitos sabores, e a gente fica, como diria Platão, nós somos filhos das estrelas, porém, enquanto estamos nesse mundo aqui, a gente acaba esquecendo da nossa verdadeira origem, porém, a gente consegue manter, quase recordar, ele chamava de reminiscência, é uma quase, quase recordação, a gente tem ali, ali no fundo, se a gente prestar atenção, tem uma inclinação, uma vontade a retornar à nossa origem, e resgatar aí a nossa verdadeira natureza. Eduardo, gratidão pela sua participação, parabéns pelo artigo. Até a próxima, então. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversamos com Eduardo Weaver, sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 108, A Mente Criativo. Nós vamos ficando por aqui, e seguimos juntos nesse aprendizado. Leituras para Viver Melhor